Bom meus amores, Liliane Fernandes e eu venho trazer mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês gostem porque foi feito com muito amor e muito satisfaz também porque foi muito difícil concluir esse vídeo, mas espero que gostem e gostando só comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando. E lembrando que a maratona de uma semana convite todos os dias às 7 horas da noite, então fique por dentro e não se esqueça, um beijo e vamos para o vídeo. A gente já viu o vídeo e não se esqueça de curtir, é assim porque a gente não ganha, então gostando. Ai, ai, ai Mulher, tu viu esse babado? O que, rapaz? Tem o marido da rosa aí, colocando um garra nela Ela não tá acostumada com isso, rapaz Amiga, não fala nada, não fala nada, mas Percebamos, pega mesmo Mulher, que babado é isso, rapaz? Eu tô sozinha, você tem que ver Eu tenho que experimentar, né Essa mulher te soube, te sacudida, rapaz É nada, se ela faz barraca, eu faço mais ainda Tu tá comendo o marido da mulher, tu quer fazer barraca? Não, eu não, que me come ele, não eu como ele Rapaz, que babado, viu? Mas ela não se conta não, na semana passada Ela topou isso, mas ela comou com outro Agora se prende, né, mulher, que pare de desgraça Não vai saber nem quem é o pai, tu é doido Pega todo mundo, rapaz Eu pego mesmo, eu chego Deu molo, é vapo Ah, meu Deus do céu, esse babado é isso, hein Mas os filhinhos também eu pegava, né Porque nós é bandida, né Oi Então, você tá bem, né Então, você tá bem, né Eu vou te comentar Marido Eu vou te comentar Ai, ai, ai Espera aí, pera aí Espera aí, eu vou conseguir Eu consigo um celular que eu vou ligar pro meu amigo Aí eu vou te ir, pai Aí eu vou te comentar Ai, meu Deus do céu Então, calma aí Que o celular tá tocando aqui Alô Oi? Como assim, tá parindo, amiga? Me ajude, por favor Já tá nascendo esse menino feio Quem é o pai? O filho de menina Não sabe nem quem é o pai Fio, amiga, calma aí Depois, quando chegar aí, tu vai saber Tá bom Bora logo Daqui a pouco eu chego aí Tchau Miga Nascendo O filho da U tá lá O marido é feio O diabo não é de geraia Mas não sabe nem se o que é de lá O filho não nem sabe quem é o pai Não sabe nem nem O filho da conta Trabalha no bairro Pega todo mundo Ó, coloca no marido Eu peguei o marido dela também, amiga Rapaz Tá bom Bora, bora, bora lá, amiga Bora lá Vamos ver esse menino feio da porra A porra A porra Feio virado na desgraça O filho da U 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 A gente fala da vida dos outros, rapaz Esses pés aí A gente ligaram É o errado É o doido Babaco forte Oi Tudo bem com vocês? Viu aqueles boys? Só que eu peguei Mas eu pegava Eu peguei Eu peguei Quando tu é doido Tu parece que grava até que nem lhe Passe pra saber quem é Ah, mas isso Ai Cadê essa ajuda? Oi Eu vou demais Eu não tô questionando mais Ai 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 Não toma banho Não 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 toma banho Não Ai vai para o hospital, vai para o hospital não é assim mesmo? ahhhh calma, mulher ae por amor de Deus mulher, bota uma abanha de hospital, que está pedindo demais não vai dar tempo não vai dar tempo vai desmaiar desse jeito não vai dar tempo Não sei porque você tem uma coisa, hein, mãe? Pega o cobertor lá no quarto. Ai, eu cheguei a pé no cobertor. Vai dar tempo, não vai dar tempo. Chama... Liga a ambulância, é a ambulância, que eu não vou fazer prato não, viu? E agora, mãe? Essa mulher aqui, esse sofá, vai ficar até aqui. Olha aqui, vai deixar essa negócio. Sai, já não, sai a ambulância. Ai, pega esse nicho. Ai, ai, ai. Ô, mulher, é a ambulância, mãe. O negócio faz perna, né? Só você parir, vai parir de perna fechada? Esse fino é meio ou menos. O que te digo? Ai, 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 não tô gostando. Ai, meu Deus. Ó, água. Calma aí, mulher. Calma. Na hora de abrir a perna, você abriu, não foi? Ai, caralho. Calma aí, calma aí, mulher. Calma aí, mulher, que a gente vai chamar o... Oi, aaaah. Calma aí. Calma, calma, mulher. Calma que a gente vai dar um jeito. Ô, caralho, meu Deus. Calma, calma, calma. Ô, torra, tá meninando toda. A mão que estourou, a mão que estourou. E agora, meu Deus? E agora? E agora? Eu vou pegar a perna aqui. Ai, eu vou pegar a perna aqui. Ai, eu vou pegar a perna aqui. Ai, eu vou pegar a perna aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ai, eu vou pegar a perna. Ai... Ave Maria, até o que fez da porra. Ave Maria. Deus é mais, é o amparinho que eu fui na gama. É isso, Senhor? Será que tem aqui? É isso? Deixa eu dar uma olhada. Vai, vai se... Ah, meu Deus. Que tristeza. Ave Maria, Deus é mais. Oi, tá logo. Vai, vai. Respira, respira. Eu vou pegar a perna aqui. Respira. Até que você é no cachorrinho. Até que você é no cachorrinho. Bota força. Vai. Eu tô botando, cara. Vai. Coloca mais força. Vai, mais força. Vai, vai. Deixa eu ver se você... Tá quase, tá quase. Vai, vai. Vai, vai, vai. Força. Vai. Força. Vai, rapaz. Tá na frente. Tá na frente. Caralho. Não força. Nem força. Tá na frente. Força, meu. Força. Não, vai. Não, vai. Deixa eu posso sair. Não, vai. Mas eu tô botando a porta. Só joga a punta com qualquer. Eu tô vendo uma vez. Não, vai. Boa, senhor. Boa, senhor. Eu não vou retirar você. Boa, gente. Boa, cara. Boa, cara. Desgraçada. Boa, cara. Boa, mulher. Boa, cara. 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 ai meu filho mulher tem que colocar o dobro de novo e queia delas e do meu filho tu é doido rapaz nasceu? nasceu a cara do pai deixa eu ver aí mãe que negócio que te vejo ave Maria de novo que mulher trouxa da porra tu é doido ai dois mil anos depois ai que neném de mamãe cadê a pinceca? cadê a pinceca? é neném de mamãe rapaz aquela menina que custou ele está tão bonito das meninas olha o goi daquela menina não é da que maria do meu irmão não sei demais acho que ela não sabe nem quem é o pai da criança não é fica com todo mundo casado não conta de graça o marido dela eu não aguentei aqui fedor eu não aguentei deita ai quando chegar em casa a mamãe dá o pepete tem isso ela está falando ela está falando rumo de vida dos outros me ajuda para poder sair falando uma hora de comer uma hora uma hora dessa uma hora dessa uma hora dessa uma hora dessa uma comida preta para fazer mas a gente chega do trabalho além de tomar banho além de comer olha ele é cansado do trabalho olha lembra aquele pai que eu tinha te falado que eu estava pegando vai rolar na porta dele na unha e será que não quer pegar o seu boy mulher eu vou arranhar a cara dela toda vai brigar pelo macho dos outros, que nem seu também não é, minha filha, nem seu. Olha minha unha, é grande também, não é só a sua não, olha, mulher, não, de que você fez, eu vou fazer a unha com mim, vai arranhar a cara daquela vaca, deixa bem mexazinho, a gente ajudou e nem agradece. Ainda passou, a gente jogou o cabelo pro nosso lado ainda, aquela fedorenta da porra. Ó mulher, eu já vou, eu também vou fazer comida pra quando meu marido chegar, viu, depois não se fala aí, viu. Tchau.